Olá, boa noite. No terceiro dia de greve no Recife, motoristas e cobradores decidiram fazer um protesto e liberar a entrada gratuita em parte dos coletivos. A paralisação afeta cerca de 2 milhões de passageiros. A categoria parada desde segunda-feira não aceitou proposta de 5% de reajuste nos salários. Eles pedem aumento de 10% e elevação no valor do ticket refeição. Em internacional, o exército israelense anunciou trégua humanitária de 4 horas em Gaza. A quarta-feira foi de fortes ofensivas e muitas mortes de palestinos na faixa de Gaza. Um ataque numa escola da ONU matou pelo menos 20 pessoas. A Força de Defesa de Israel disse em comunicado que nas últimas 24 horas foram feitos ataques contra 75 posições de Gaza e que pelo menos 3 túneis foram destruídos. Desde que o conflito começou, 1.300 palestinos e 53 israelenses morreram. A crise na Ucrânia, a Rússia, disse hoje que as sanções impostas pela União Europeia vão encarecer o preço da energia para a Europa e criticou os Estados Unidos. O comunicado que foi feito pelo Ministério de Relações Exteriores russo disse que a política americana é míope e que as sanções são ilegítimas e destrutivas. O presidente Vladimir Putin ainda não se pronunciou. Mais notícias na próxima edição do 90 Segundos, também no portal da RedeTV.